não sabe que eu não bebo então você se faz comigo que já bebeu já bebeu mas é então foi lá mesmo eu já vi o mas que bebeu aí ó esse aí é momento raro vinho viu eu bebi o capô lá que a rabo de cavalo ficou bebado também uma vez eu bebi tipo os moleque tava com um whisky falso um red label falso pode achar original também é difícil né eu vou virar essa porra aí eu botei na agulha o último último de guti 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 de uns 40 segundos já senti o bagulho aí eu tinha um posto assim a 10 metros falei eu quero cagar um posto todo todo mundo vendo para cagar no posto viado no meio do posto onde põe a gasolina tá ligado juro acho que você não pode ficar aqui não foi eu vou cagar aqui nessa porra botei o cupafórica como assim cara ele sabe que a história chegar nesse tá ligado ela tava esperando isso depois eu falei que eu não bebo mais nunca por isso que já tem uns 12 anos quando eu não bebo 12 anos sendo cagando o posto então é você é louco não dá não E aí E aí E aí E aí